e hoje eu vou responder para você aquilo que você comentou para mim duas vezes e você sabe que você é o primeiro comentário é do Douglas Andrade, o Douglas Andrade ele está em todos os vídeos, os meus, os seus, de você que não filma, de você que não sabe o que é o Youtube, ele já está no seu vídeo, ele é um menino que ele consegue ser tipo um coringa, então ele aparece muito bem e ele faz as perguntas como se ele também nunca visse seu canal, sempre trazendo perguntas interessantíssimas que engrandecem muito, e eu vou respondê-lo, ele pergunta se a Lander SC1 foram com os aros 2,5, 3,5 ou 3,5 ou 3,3,5 veja bem, os aros que estão lá, é 3,3,5, tá bom? já o Rafael Lockhart, mandou um lux total, e é nozes, que lux, é lux, não é um sabonete, mas é um luxo já o Felipe Augusto, é Durval, o Supercorsa é muito escorregadinho na água, ou filtra bem em piso molhado? olha Felipe, o Supercorsa, ele escorrega um pouquinho na água assim, ele é um pneu para pista seca, tá? então deixa dele já, porque ele não tem muito suco, não tem muita rachadura no pneu, não tem muito risquinho, e aí não consegue colocar água para caminhar, fazer show, sai que eu quero aderência, ele não consegue o Letro Boy TV, um menino muito brincalhão no YouTube, do sul, do sul, está vendendo tudo, vai lá dar um pulo para o canal dele, ele está vendendo as coisas, está precisando de dinheiro vamos ajudar, Deus está vendo essas bengalas soltando para fora da mesa, ou seja, você vê que é um menino muito brincalhão, e vê aqui a desgraça do parceiro eu não entendo porque essa, 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 é, vê dessa forma, né? a mente é muito poderosa, aí assim, o que você vê, acontece, imagina eu ficar pensando nisso, né? é muito perigoso, e aí eu vou fazer o que? eu vou matar o Bruno, o Bárbaro, que é ele que aperta aquela porra lá, então se não é um apertado, quem vai matar ele? entende? gera uma consequência muito grande é, o Glaucio Ferreira, Glauco Ferreira, pensou na mesma coisa, ou seja, que lindinhos, eles têm o mesmo pensamento, no mesmo momento, na mesma hora, isso é muito bom isso significa o que? telepatia rogerio c.r. Boa Chico, Holandau, que está luxo, linda, top, top, top tio Rogério, é nozes, tamo junto, eu tô ficando velho, mas não cheguei a ser tio ainda, então fica tranquilo, só tô com o cabelo branco, e três na bola esquerda, fodeu, no saco, foda já o RHOS 22, 431, MC Binlander, pegou a referência, se ligou na piadoca, abraços, durvá é, veja bem filho, eu vou te contar uma coisa aqui, na qual você vai ficar um pouco triste, tá? é, funk é algo que não existe no meu conceito, é, simplesmente não reconhece, aí seu queima, ela dá, dá tilt, dá pane, você fala, caralho é, no caso lá, quando eu falo do iPhone 6, veja bem você, que é interessante estava eu na loja, assistindo uma venda acontecer, o cara, mano, apresentado, não sei o que, tá vendo a capacete, tá achando tudo muito caro, não sei o que, tá tudo muito caro, e realmente não é barato, mas você tem uma moto, uma moto de grande porte, sua cabeça não tem preço, então você vai investir pra comprar, mas aí você não quer investir, mas aí você fala assim, porra, você é louco, não, isso aí tá caro, não sei o que lá aí você me saca do bolso, irmão, um iPhone 6S da última geração, e fala que está caro um capacete, caralho você tá entendendo, não bate, mano é, tipo, o capacete ele é não sei o que, mas o iPhone é 6, irmão, então essa é a piada, entendeu? essa Lander, o Levi Orsac, essa Lander tá linda, Chico, qual escape você colocou nela? Chico, se você ver o meu outro vídeo da Lander que eu falo em detalhes, lá está o escape que eu coloquei nela, então eu vou te pedir um favor, vá até lá imediatamente e veja, a Lander está em detalhes, eu estou com uma camisa está vermelha, sangue, vermelho, demônio, o Glauco, Teixeira, Glauco, meteu um first caralho, eu não tenho nem o que falar pra você, irmão, isso está muito mais do que, isso está acima de qualquer amizade, você esperar eu colocar um vídeo já ser o primeiro, isso demonstra que você, a Angel não está fazendo nada em casa, você é um puta amigo meu e assiste, isso é muito bom o Alisson 299, hashtag grau neles, merecia um super Corsa na medida 160 atrás, hein, Chico, lá mais luxo ainda então, Alisson, na verdade, eu tinha que colocar um 200 lá, 160 ainda fica pequeno, acho que talvez o 200 na Lander vai ficar melhor porque como a Lander é uma moto muito forte, é uma moto que, se eu colocar o 160 lá, é capaz que ela nem ande, irmão porque é tanta borracha que o motor não tem força, vai empurrar, então 120, 120 é um luxo, faça isso imediatamente depois você me conta o resultado, vai colocar 160, vai pegar na corrente, vai ter que mexer na relação, vai ter que mexer no caralho vai ter que não sei o que, vai ficar, mano, vai parecer um, então filho, 120, tá, se tivesse o certo, seria um Super Corsa 130, 70 ainda, se eles fizessem, o filhote de 95, meteu um luxo total do Orival filho, tamo junto, né, você já me conhece ao vivo, você sabe como é que é a pegada, então nós tamo junto e você sabe, né, é, cor com cor, tem que tá combinando, não vem com essa não, então o guidãozinho é vermelho põe tempinha de, não sei o que, vermelho, faz tudo combinadinho é, o Lucas Jorge Cardoso, ele é o máximo, ele é o máximo, a gente não sabe quem é ele, tá, aqui tá bem complicado aí, quem que é o máximo, mas eu também acho que ele é o máximo, é o culto, né, então fica assim, mas ele é o máximo é, boa Chico, Jeff Biancolini, Jeff, é nozes, tá, fica tranquilo, é, muito obrigado, tá muito gather, e é isso aí Vins, 11-0-3, é, só eu que acho que Honda só faz as melhores, 150 depois, Yamaha, Suzuki, Triumph, e tudo melhor que Honda é, eu não entendi aqui o comentário, ficou um pouco sem, mas acho que sim, cara, acho que concordo aí com você e tal, acho que sim, acho que é legal isso aí que você falou, acho que é bacana o Valmor, esse Supercoça, deixou a Landoves com outra cara o Valmor, realmente ela ficou com outra cara na verdade a cara é a mesma, ela ficou com outro pneu ficou com um pneu que gruda mais, tal é, se você olhar a Lander de perto com dois Supercoças 120, ela parece um calhambeque ela fica feia pra caralho fica feia pra caralho, de coça então parece um pênis longo tá, é um calhambeque, aquelas motos antigos mas o importante é estar na aderência e não da beleza, irmão, certo? tem que fazer exceções às vezes você, é, lembra o seguinte, meu aquela muito linda, todo mundo quer e todo mundo pega tá mais ou menos fica tranquilo é, vamos aqui é, Norton Filho, sempre evoluindo, Durva, você é fora, tamo junto Norton é nós, irmão quando eu treino, a gente sempre visa evolução se não é pra evoluir eu vou pro corredor e fico cortando giro é, Oswaldo Geiser Lux Total Chico é nós, estamos juntos Lux Total entrega sim Chico, aonde é essa pista? Chico, essa pista é em São Paulo, Brasil Brasil, São Paulo é no ECPA, em Piracicá é uma cidade pacata do interior muito contente, com muito calor às vezes ela chove um pouquinho e quando chove ela não para se a nuvem vem da sua frente do norte, noroeste é, vai chover se ela vem do sul, não chove ela só passa, tá importante você saber isso aí também é, Gabriel Lucas a brosa mais linda que eu já vi Gabriel Lucas Lander você, Matheus não filho, não diz isso já ouvi a mesma coisa outro dia da mina que chegou e falou ai, linda sua moto nunca tinha visto uma brosa azul e é um azul bonito, né deu vontade até de dar um tapa na cara da mina deu, mas como eu queria comer ela aí eu fiquei calado e ficou assim valeu, bolô então, Matheus muito bem comeu, irmão? se comeu, tá ótimo comeu? deixa o seu comentário no próximo vídeo e veja bem Gabriel quando você fala bros você realmente me deixa muito triste mas eu penso que no outro lado que eu falo assim talvez ele não tenha tanto conhecimento de motos e aí vê só os camelos e acha que é tudo igual tudo bem mas é uma Lander quanto a menina tá, Matheus não saber que era uma Lander tal, tal, tal isso é a melhor coisa do mundo mulher que não conhece moto, tal, tal é ótimo porque as que conhecem e falam tudo, tal, tal, tal tenha certeza, irmão que ela sabe muito mais do que sua moto e ela tem muito mais experiência do que você então, às vezes, você tem que tomar cuidado é bom ela não saber a moto significa que ela não deu muita garupa não molhou muito banco etc e tal o Pablo Generoso me deu um fino mas o fino, irmão quando ele é muito fino ele é escrito com P-H-Y-N-N-A ou N-N-O Fabrício Raiol que está sempre me acompanhando queria te deixar um abraço, irmão você está sempre acompanhando no meio de verdade é impressionante parabéns, filha Lander, companheira de todas as horas você poderia um dia começar a praticar é, Dirt Track é o nome não é Disque Track porque Disque Track seria um track com ligação telefônica, né não seria um Disque Track mas é um Dirt Track tenho certeza que você daria um show do Ovaletor tamo junto sempre fica com Deus não pode ver irmão, você também fica com Deus eu não sei se eu darei um show porque é pegado lá o negócio é animal mas que dá uma evolução dá uma bagagem do caralho teria vontade de fazer mas não de Lander, né tem que pegar uns canhãozinhos uns 450 para começar a cavocar de lado e fazer o TTDL que é tempo todo de lado o Arden Lincoln essa volta realmente foi muito boa o Arden foi animal só que a de 50 a filha da puta da GoPro desligou maldita e aí a gente perdeu ela mas foi animal os 51 já foi luxo já estava escorregando tudo tudo que ela queria ela estava tudo que ela queria fazer ela me falava aí eu vou escapar aqui toma aí eu vou escolher toma, 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 toma era só assim estava assim mas estava da hora Gui 26 da Norte Chico Loco do Strack MC Binlander ô louco bicho abraço Gui, é nozes? Chico Loco do Strack? talvez sim MC Binlander? talvez não ô louco bicho aí é Faustão puta, rimei total certo? Bizi RDC Bizi também é dos primórdios velho eu peguei menino no colo tá aí desde sempre também esse é menino bom filha da puta viu filha da puta meu nome é Nelson mas ninguém sabe é você gostou do elevador né vou fazer uma mandiga pra essa gama parar com esse desligamento contínuo vamos juntos vamos, vamos vamos tranquilo ó, ela tá quieta aqui aqui ela tá funcionando é foda você Matheus voltou e meteu tá pegando tá apagando teta adoro Matheus vamos se concentrar nas meninas irmão o mundo já tá perdido entendeu? nós já somos minoria nessa porra então vamos se concentrar nas mulheres tá sobrando mais elas estão carentes e elas precisam da gente tá? elas estão tendo muito amiguinho que não sabem mais o que tá tá perdido e tal então vamos focar nelas e vamos parar de olhar macho isso acontece quando você começa a marombar muito começa a comprar aquele canal aí tem que ficar olhando teta tal braço não sei o que lá então às vezes o exercício ele é importante pra sua saúde pro seu desempenho pra algo que você vai fazer quando começa a apreciar muito o outro aí já é um problema grave eu sei que você não é assim então vamos focar nas meninas tá bom filho? um beijo na sua alma falei bem falei tipo um vovô agora né você gosta né filho? então tá bom grande motovlog imagino que ele deve ser grande né maior pressão do pessoal da loja a pressão pra ir embora né porque eu cheguei já tava fechando só que eu arrebentei a bota e não tem essa porra a CID é uma bota animal pra mim é melhor só que não tem mais então você fica na mão graças a Deus a motosprint tem e até te peço pra você não ficar comprando muitos acessórios lá dessa bota deixa pra mim que eu vou precisar bastante mas se tiver tem lá deve ter uns três ainda pedir pro Du separar mais um pra mim Durval dá pra andar de supercoce 120 no dia a dia tem uma 350 não só dá irmão como é animal overwills viado lá de casa não falou nada filha da puta xingo mesmo depois disso eu não né viado filho da puta xingo mesmo isso é uma perda de respeito eu jamais vou poder ter uma relação com esse cara porque já começou assim perdeu o respeito entendeu então como é que eu posso ter uma relação então assim o que eu posso fazer é retribuir né no caso vai tomar no seu cu filha da puta eu não sabia que eu ia quando eu fui foi sem querer tá vai se foder LL70 Lencionini top vídeo é pilotagem é lux grande abraço irmão tamo junto tamo together é lux e é nozes obrigado filho muito obrigado tá Angela Henrique faz ela chorar Durval tocou muito meu velho é nóis xd né é do bagulho do cinema do cinema que lá é Angela a gente faz ela chorar mas na verdade o que ela faz sorrindo eu faço chorando então ela tava muito feliz lá tamo junto irmão valeu o bruno porque você deve ser Bruno Paraíso BR depois de tanto ver o Chico Leitano falando pop tô usando mais a bordo dos primeiros Leitano mais com a minha bolsa nas curvas é isso filho é isso que eu quero que você veja é isso veja bem filho se eu tenho dois braços duas pernas dois olhos mais uma boca e faço se você tiver a mesma coisa que eu você também faz se você não tiver também tem cara consegue fazer então faça Mr. Zellius filho porque você não usa aqueles pneus tipo Medzeller SM que são mais baratos que super costas e bem melhores na moto eu não usei esse Medzeller pra saber mas na verdade eu pego do que sobra do meu pneu então fica mais barato ainda e um Corsinha é sempre um Corsinha né irmão entre um Corsinha e um Uno você não prefere o Palio Osmar Júnior por que mudou do rosto para o Super Corsa porque eu tava querendo dar uma pegada mais forte aí o Corsa segura mais entendeu mas o rosto já tá de volta por dia a dia é melhor dura mais e dá um gripe bom Mário Manson e aí Durval não sei se já te falaram mas você poderia pedir pra alguém gravar você treinando correndo lando dizendo que é mestre o filme e tal já falaram já fiz uma vez eu preciso fazer de novo é que eu tava sozinho então não tinha como fazer irmão daí fica assim mas é uma puta ideia louca eu tenho vontade mesmo eu tenho até uns vídeos de dica que eu quero fazer lá que vai dar pra aproveitar um espaço bom pra fazer isso aí então é isso é nóis é Gui Souza Top Durval você é louco então é nóis obrigado filho eu não sou muito louco não vocês são mais o Neto Hashtag 14 o Márcio eu desenho com a Lander né então dá aquela elogiada e já faz a propaganda pra vir pro canal é passo lá filho tá bom passo lá se não me engano eu vi um vídeo senhor da serra Netão e bem louco tá tocando legal só ia te fazer o seguinte ia falar pra você jogar uma terceira marcha ali às vezes a segunda tá um pouco esticada sabe tava sofrendo um pouco com a moto vamos jogar uma terceira uma quarta volta pra segunda fica mais luxo Lion QZN haha dele vlog Chico Arnoses vai moleque dele vlog total entendeu porque se os caras conseguem porque eu não consigo também né daqui a pouco eu ponho peruca aí também mostra o pau tal foda assim a gente vai fazendo ADN28 maluco esse sósia aí do carinha do mundo canibal caralho não peguei essa aí eu não vi quem que é o sósia lá mas se for pode ser irmão deve ser ele Fantão o inglês do Durval me lembra o do João Santana caralho eu acho que o meu é pior eu acho que o meu é pior mas tudo bem Lucas Mendes Góes maldito menino que às vezes some e volta nossa evolução total parabéns está vendo você estava longe não estava acompanhando aí mudou já se você tivesse comércio eu não tinha tomado tanto susto beijo filho fica tranquilo o Kleber da Silva Machado também quando eu crescer eu quero pilotar igual o tio Chico caralho então eu nunca vi o cara da família amada se pilotando mas deve se pilotar bem eu também quero pilotar igual ele é nóis capeta tamo junto Gustavo dormi pra que né filho irmão eu deixo pra descansar quando eu tiver morto Douglas Sanches 88 e outra coisa as melhores ideias vem da madrugada tá os sábios tem grandes ideias na madrugada Douglas Sanches 88 toca muito filho tamo junto irmão obrigado não toco muito assim mas estamos chegando lá o C Bruno que luxo chicano chicano é da hora que é meio mexicano então não sei o que vai tomar no cu chicano é da hora então é nóis filhão é nóis o Petrus Grover já tirou uma com o Overreels o Petrus é do Rio também agora ele é um pouco mais gringo mas ele tirou com o Overreels que são amigos de infância se eu não me engano um tempo eles ficaram juntos tal não gostaram e aí agora estão aí o Álvaro Fá essa frente lá tá luxo eu também gosto ficou legalzinho para o Lama da X né o problema é que na chuva é tipo se estivesse sem ninguém a água fica assim na sua cara vem boalça vem tudo esgoto vem tudo nada o Mr. Zellers ele voltou e falou e esse pescoço chupado aí eu não vi isso então vamos ficar tranquilo Hugo Andreoli fala do Valenha beleza falando em botas eu tenho uma Gunner Gaerne uma Gaerne que eu usava para a trilha de motocross bota maravilhosa leve confortável demais melhor que eu já tive e olha que as botas de trilha são enormes não sei o que as botas Speed essa é topa demais na verdade ela não é Speed irmão é Seed é Seed deixa o Paine por melhor que esse modelo que seja no chinelo mas tratando de botas e vale a pena conferir se tiver uma Gaerne para a pista vou dar uma olhada nessa bota Chico confesso que eu não conhecia não e no cross a exigência é luxo então pode ser que ela seja boa não conheço eu vou dar uma olhada valeu pelo toque aí mas a Seed para mim é fodida não tem para ninguém Rinaldo Marcos eu falo eu falo mesmo eu falo quando eu gosto eu estou cagando um quilo você pode achar mas eu falo essa aqui é animal igual esse aqui que é top todos são tops o importante é você colocar a bota e ver como você se sente mas tem uns quitutes que a bota tem que é foda mas é isso aí Rinaldo Marques onde fica essa pista irmão e já o Edson Silva respondeu esse PAP já está aí já juntou ficou tudo certo o Cris o Xicris 07 corta o São Marinho é demais irmão você está ligado né que é um capacetinho é um capacete aqui esse aqui é o São Marinho no verão então só falta pintar um botão vermelho aqui olha a viseira entendeu já já ele cresce fica São Marinho de novo estou pensando em fazer um galopsita um cabelo mais pra cá tá ligado um samurai o que você acha fica bom é né entendi melhor deixar assim né irmão puta palhaçada do caralho é moto filmador G46 tá top é motoca moleque irmão é nóis certo fica tranquilo eu prefiro que seja 43 que 46 que 93 toma Felipe Felipe show Dorival Careca é nóis e Pablo Telles boa do Val tamo junto tamo junto irmão certo chave moleque vai tomar no cu vamos responder três perguntinhas de fanpage vamos tá atrasado aqui mesmo já vou responder agora deixa eu ver aqui peguei o Bruno Pacheco você envia as t-shirts de velho pra Portugal você vai ter umas possível olha irmão eu envio mas eu preciso ver essa parada aí já me pediram umas na gringa consegui uma vez enviar pro Juninho Fez de Lechimburg você sumiu hein é nóis viu filho mas tamo junto sempre bombinha de fruta lá é é é pra subir no correio quando fica essa parada aí e tal é sempre um calado se você tivesse pra cá era mais fácil mas eu vejo isso aí vamos ver vou até responder aqui pra você vou ver filho pronto já vai saber que eu respondi aqui não na hora do vídeo Leonardo Simeone grande Durval boa noite cara fico até sem jeito de te pedir ajuda com isso ah então foda-se você ficou sem jeito eu não vou responder não show pro próximo é tô querendo pegar uma CB500 a F da Honda queria uma opinião sua por ter conhecimento bem melhor eu vejo muita gente falando que é melhor pegar a XJ é lógico né irmão porque a XJ né irmão a XJ é moleque ai ai você tem que ser da peitada irmão você tá de brincadeira comigo pega uma XJ já irmão você entendeu tá fazendo 18 vou te dar a dica pra você pegar a XJ chama seu pai imediatamente e fazer ele comprar agora é o seguinte irmão vem cá comigo é nóis entendeu porque se tiver trabalhando desde a hora que você nasceu até até os 18 você não vai comprar a XJ também irmão porque não dá porque o seu jeito que tá não tem como irmão você entendeu irmão fala que a CB500 não presta tal porque ela não tem final só dá 180 não sei se você que é lá pega o seu brother com a XJ que falou me dá a CB500 que na pista eu vou dar um pau nele e ele vai ver que realmente só dá 180 é o suficiente pra você tomar um pau lucho mas eu queria saber se ela tem qualidade boa de pilotagem bom torque tal eu vou te contar um segredo aqui Leonardo sabe aquela propaganda logo do início da CB500 que passava um cara com GPS balãozinho tal não sei o que exato aquela propaganda fui eu Rafael Jobran e o outro brother que chamava Alexandre que filmamos e fizemos a gravação eu fiz o comercial da Honda junto com eles certo irmão então fica tranquilo eu pilotei a moto achei um tesão a moto ela é muito equilibrada muito gostosa tem um toque sensacional e ela é muito fácil toda a moto da Honda tem uma característica muito boa que ela é fácil de ser pilotada CB500 é diferente e ela tem uma coisa que é muito boa com supercorsa como ela tem um toque mais baixo você colocou ali o 120, 160 a moto fica um tesão na mão você precisa ver essas motinhas dando encapuá vai ser pé a pista travada meu os caras debulha dá trabalho dependendo se nem pega entendeu então é animal a motinha é top eu na minha opinião acho um tesão e outra moto eu escolho porque eu quero quando eu sinto que eu gosto se eu for pela opinião dos outros a gente fica louco eu peguei um trecho de estrada lá com ela meu achei muito legal a moto só acho que os pneuzinhos que vem nela é um crime você devia trocar tá é isso aí tá no vídeo capeta última chega foda-se não é pergunta é o Lucas Ricardo e aí meu querido bom não sei se você lembra de mim o Cavaleiros de Aço tem uma etapa aqui do Goiás só de time abasca por Deus deixa eu ver aqui você filho que assim também de nome é foda ah capeta lógico que eu lembro caralho filha da mãe filha da mãe sentando na primeira carreira bonitinho filha da etapa é em novembro né eu acho que eu vou vamos ver se tudo der certo eu vou tô fechando umas parceria louca a motospint está aí o sinal verde está aí a força da motos está aí tem uma reunião com um cara de relógio que é animal vamos ver se tudo consagra e conspira a favor eu vou porque tá foda a grana tá curta então vamos ver mas eu quero muito ir tá valeu aí é nozes e tamo junto obrigado aí do dia lá foi animal deixa eu te responder imediatamente irmão porra Bruno eu gosto assim quando eu já mando e tal de repente aqui ele quer meu telefone puta irmão então eu não passo telefone velho desculpa mano sinto muito aí mas vomita aí vomita aí não sei o que é o negócio eu tô aqui pra te ajudar digita que eu leio e te ajuda vai 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 já vai tudo ao vivo vocês vão dar risada pra caralho mas é isso deu 30 minutos chega irmão é isso um beijo na sua face na sua vida é nossa e aí